Olá, muito boa noite. O calendário de ações do Sistema de Participação Popular e Cidadã do Estado já está em andamento nos municípios gaúchos. Ao longo deste mês, a população das 497 cidades do Estado discute em assembleias as prioridades locais para o orçamento estadual do ano que vem. Durante o processo de 2013 e 2014, a votação de prioridade somou mais de 1 milhão e 100 mil votantes. E essa é uma das etapas finais do ciclo de debates do orçamento neste ano. Para falar sobre como os gaúchos participam do orçamento do Estado e sobre outros temas, recebemos hoje no Frente a Frente o secretário estadual de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, João Mota. E para entrevistá-lo, convidamos os jornalistas Fernando Rota, jornalista da rádio FM Cultura, Fernando Soares, repórter de economia do Jornal do Comércio e Paulo Gilvani, diretor da agência Rádio Web. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, às 9 da noite, somente aqui pela TVE. Secretário João Mota, muito obrigado pela presença aqui no programa. Boa noite. Boa noite. Uma alegria estar contigo, Carlos, os Fernandos e o Giovanni, para refletir um pouco aqui sobre o Rio Grande do Sul. Secretário, nesses três anos à frente da Secretaria, que é responsável pelo Sistema de Participação Popular e Cidadã, que é a versão atual do orçamento participativo, já é possível fazer um balanço das demandas dos municípios e como o Estado tem atendido a esses pedidos? Na verdade, o sistema de participação popular amplia um processo já existente no Estado, um período chamado orçamento participativo, outro período chamado consulta popular. Nós trabalhamos com uma sistematização desses processos e ampliamos, criando a participação virtual, através do gabinete digital e de outras instâncias de governo, como o CDS, que é uma instância de consertação, fazendo com que a população tenha vários acessos para tomar e interferir nas decisões do governo. Nós estamos no meio do processo, como tu te referiste, realizando as assembleias municipais. Cada município realiza a sua, elege delegados e vota as prioridades regionais. Esse processo tem, em média, mobilizado um milhão de pessoas. No Brasil, o único processo com esse tipo de caráter e com esse volume de participação. A nossa meta, portanto, esse ano é manter essa média, em torno de um milhão de pessoas, um milhão e cem, um milhão e cento e trinta, um milhão e cento e cinquenta, já tivemos, que vai ser culminado, então, no dia 13, 4 de junho, com a votação de prioridades. Nós, esse ano, temos a Copa do Mundo, por isso o calendário está sendo antecipado. Mas é um processo que já está em curso, é muito importante, ele delibera sobre pautas de caráter local. E também, agora, a gente introduziu uma outra dinâmica que apanha questões de caráter regional. Nós estamos linkando, esse ano, com o Ministério do Planejamento, programas do PPA do Governo Federal e do PPA do Governo do Estado e aqueles temas que são prioridades de caráter mais regionais, a gente chama de território. Então, essa é uma novidade. Ontem mesmo, aliás, sexta-feira, a gente esteve em Canoas, onde provavelmente um tema contido no PPA de Canoas, contido no PPA do Estado e que tenha um programa guarda-chuva no PPA do Governo Brasileiro, seja uma prioridade, uma experiência. Para o telespectador, o PPA, o que é? Plurianual, o plano plurianual que define os macro-programas, digamos, do Governo do Estado. Nós aqui operamos com uma carteira, digamos, um conjunto de aproximadamente 70 programas. Essa é uma novidade. Regra geral, os programas são muito diluídos e fragmentados. Nós concentramos mais os programas. Essa é uma discussão técnica que tem junto aos planejadores técnicos, mas nós achamos que é mais razoável você trabalhar com um universo mais dirigido, direcionado, sob pena de você pulverizar demais. Nós sabemos aqui qual é o diagnóstico do Estado. Tanto é que a população, regra geral, nesse processo tem priorizado 70% dos recursos em quatro áreas, saúde, educação, segurança e desenvolvimento rural, cujo tema base é a agricultura familiar aqui no Rio Grande do Sul. Os demais temas representam os 20%, 30%. Então, nós estamos trabalhando muito. É um processo muito consolidado. O Rio Grande do Sul tem uma cultura de participação muito forte. Não é possível, eu diria mais hoje, independentemente do governo e do partido que esteja no governo, você querer discutir o orçamento aqui no Rio Grande do Sul sem que tenha alguma instância, algum nível de participação direta da população e da sociedade. Cabe aos governos valorizarem, radicalizarem cada vez mais esse processo. Nós, pelo compromisso assumido pelo governador Tarso Genão desde o início do seu governo, ampliamos esse processo e, evidentemente, que continuamos, como todos os governos anteriores, com os dilemas que cada governo vive, que é o comprometimento de todos os secretários em abrir parte do seu investimento para que seja livremente deliberado pelas comunidades. Aqui não sobra nenhum partido, aqui é exceção. Todos os secretários, independentemente dos partidos, regra geral, resistem à ideia de abrir o seu conjunto de investimentos para livre deliberação na população. Eu, ao contrário, acho que só valoriza mais o trabalho do secretário e legitima ainda mais o trabalho daquela secretaria respectiva. Mas é um processo também. Eu diria que a gente iniciou com mais dificuldade hoje, já é um trabalho bastante consolidado, até porque a população acabou verticalizando muito nessas três áreas e, coincidentemente, os secretários que passaram, ou que estão hoje nas secretarias, nessas principais, têm sido absolutamente parceiros. Tanto é que nós temos recuperado grande parte da infraestrutura de segurança pública do Rio Grande do Sul na área, principalmente de viaturas e equipamentos, para a área da Polícia Civil e Brigada Militar, através do processo da participação popular. E a Secretaria de Segurança, Brigada Militar, tem acompanhado esse processo, apenas para dar um exemplo. Secretário, eu gostaria de perguntar a respeito da renegociação da dívida dos Estados com a União, já que na semana passada o projeto foi aprovado em duas comissões lá do Senado, já tinha ido para plenário, voltou para as comissões. Nesse sentido, eu gostaria de perguntar duas coisas. Muito se fala da questão da abertura de espaço fiscal que isso vai proporcionar, então, que tipo de espaço isso proporciona para orçamento e tudo mais. E também, o próprio governador Tarção Genro, o governo tem se mostrado bastante otimista de que realmente agora vai, mesmo que o próprio ministro Mantega já tenha demonstrado mais simpatia pelo projeto antes. Então, nesse sentido, eu gostaria que o senhor... Que espaço se abre e por que talvez... Não, o espaço que já se abre aprovando o projeto em 2015 é em torno de 2 bi, 500, 2 bi, entre 2 bi e 3 bilhões. É um espaço bastante razoável para um Estado que hoje opera já com uma carteira de 4 bilhões de empréstimos. Portanto, nós ocupamos todo o nosso espaço fiscal que nós tínhamos. A maioria desses recursos para investimento, a gente tem olhado aí, alguns veículos divulgam isso, nem todos, uns escondem, aliás. O Rio Grande do Sul voltou a executar investimentos através do seu orçamento. Finalmente, voltamos ao chamado Clube dos Estados que investe mais de 1 bi. Até 2010, 2011, o Rio Grande do Sul não investia 1 bi em orçamento. Não é razoável isso. O Rio Grande do Sul é a quarta economia do Brasil, é um dos maiores PIBs, é uma economia muito dinâmica, forte, que tem capacidade, se estimulada, de crescer rapidamente, tanto que a nossa variação de semestre tem sido média crescente de 10% ao mês, 9, 10%, e ser retrato de uma economia forte. Ampliamos muito e atraímos muito investimento privado para o Estado, acessamos muitos PACs nesse último período. Portanto, essa questão da dívida, ela é importante porque ela reforça essa tendência e essa permanência do Estado nesse estágio de investimento. Ou seja, assim como nós atraímos investimentos privados e acessamos recursos do governo federal, também é dada a tarefa para o Estado também ser investidor em algumas áreas. E nós, ao recuperar os investimentos da saúde em três vezes, nós ampliamos, evidentemente, na soma, os investimentos do Estado. Agora, para fazermos isso, a gente teve que acessar empréstimos para alavancar ainda mais essa média de investimentos, que até 2010, 2011, não passava de 500, 600 milhões, 700 milhões, 400 milhões. Pernambuco, em 2010, já operava no seu orçamento, e ele não está entre as principais economias do Brasil, mais de 1 bi, 1 bi, 200 aproximadamente. Então, o Rio Grande do Sul ficou para trás em vários indicadores. Um deles, mais gritante, é esse. Então, não era razoável nós retomarmos o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul com esse baixo percentual de investimento através da sua estrutura pública. Uma outra limitação nossa era a oferta de crédito. Por isso que nós capitalizamos a antiga agência de fomento, Caixa, transformamos num banco, que é o Badesu, numa combinação de operação com o BNDES, que alavanca o Badesu. Portanto, hoje, a oferta de crédito oficial, BRDE, Banrisul e Badesu, ela praticamente triplicou no Rio Grande do Sul. Então, a economia do Rio Grande do Sul, para lá crescer, ela tem que ter crédito e investimento público. Então, esse espaço fiscal é importante, que é para manter a presença do Estado enquanto um ente que investe naquelas áreas que nem os recursos do governo federal conseguem resolver e nem investimento privado. Então, essa é a grande questão do espaço fiscal. Portanto, aprovarmos hoje esse projeto, ele é decisivo, para manter essa tendência de retomada de investimentos do Estado do Rio Grande do Sul. Será que acredita que vai ser votado antes das eleições? A sinalização do governo federal é essa. Então, o mais importante foi a aprovação na comissão e o compromisso geral de que vota esse ano, esse exercício. Para nós, o decisivo é votar nesse exercício. Por quê? Porque aí no próximo ano, no ano seguinte, em 15, teremos aberto de novo o espaço fiscal para novos investimentos, empréstimos, é para investimentos. Inclusive, o metrô de Porto Alegre. Inclusive, o metrô de Porto Alegre. O senhor traz uma visão, enfim, otimista dos investimentos e tal. Eu, no meu tempo de repórter, a capacidade de investimento do Estado era 6%, 7%, 8%. E hoje tem todo esse processo de participação. Quer dizer, esse processo de participação, ele se detém a quanto por cento do orçamento? Ou seja, sobre o que as pessoas estão decidindo? Porque, na verdade, mais de 90% é custeio ou pagamento de funcionalismo. Ok, mas vamos lá, vamos ao número. Nós estamos falando aqui de uma carteira que poderia ser totalmente deliberada pela população e essa é a posição do governador e a minha. Nós trabalhamos para dentro do governo para garantir que a totalidade desses investimentos, se não deliberada, seja pelo menos validada pela população. Que é mais ou menos uma média de 1,2 bilhões, que é o que nós estamos operando. Sob um orçamento de? 45 bilhões hoje. Então, isso seria quanto por cento? Quer dizer, é um percentual reduzido? Não, ele é pequeno, mas ele, comparativamente, vamos à realidade. A realidade do Rio Grande do Sul, eu insisto, até 2010 era de 400, 500 milhões. Nós praticamente triplicamos isso. Então, não tem economia como, eu não sou especialista, mas não tem como você fazer a mágica aqui dos números. Seria irreal nós apresentarmos aqui, em dois anos, em três anos, o Rio Grande do Sul no seu ideal. Não vai, isso é um processo. Nós achamos que só com a execução e a concretização desse conjunto inteiro de programas que nós atraímos, sim, nesse governo, só em parques são 42 bilhões. São contratos que estão sendo executados ou em via de contrato. Vamos dar um exemplo concreto. PAC, Minha Casa Minha Vida, é um conjunto de operações de 12 bilhões no estado do Rio Grande do Sul, um dos estados que mais operam Minha Casa Minha Vida no Brasil. Outro exemplo, obras de infraestrutura, estradas. Nós estamos vendo as estradas serem retomadas. Há quantos anos nós não tínhamos grandes obras de infraestrutura do Rio Grande do Sul, a 448, que acabou de ser entregue, a de 116 Pelotas, Porto Alegre Pelotas, uma obra é quase 1 bi, juntamente com a Nel Rodoviro de Pelotas, é 1 bi, 1 bi, 200. Então, essa carteira, eu estou falando aqui, ela é 7,7 bilhões de reais, que constitui os 42. Investimento privado, nós temos hoje contratos firmes, já firmados, em torno de 20 bi. Quando nós entramos no governo, voltando ao tema do PPA, qual era a meta do governador? Veja bem, em 2011, porque o número anterior era muito menor, em 2011, nós propusemos 12 bi, entre recursos públicos e privados. Eu estou falando aqui de 60 bi. Então, o nosso trabalho, nesse momento, o grande desafio é nós ter estrutura no Estado para executar tudo isso. Executado tudo isso, você, daqui a dois, três, quatro anos, aí nós vamos saber, de fato, o tamanho e a capacidade de investimento com equilíbrio fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu diria que nós estamos ainda numa transição, mas é uma transição positiva, crescente em relação ao estágio que nós temos. Portanto, eu diria que o ideal era o Rio Grande do Sul estar já operando com 3, 4 bi por ano de investimento. Mas nós estamos saindo de uma margem de 300, 400, 500 para 1 bi, 200. Portanto, eu acho que esse é o X aqui. Nós vamos retomar se é crescente, se é positivo ou não é. Agora, há uma contradição entre o que o senhor está nos falando e o que o próprio governador declarou, dizendo que se, por acaso, essa renegociação da dívida não ocorresse, inclusive poderia não ser candidato e, de fato, ela ainda não ocorreu porque foi apenas aprovada nas comissões. Eu vejo um certo otimismo de sua parte, o próprio governador manifestou essa posição e também vejo, digamos assim, ouço no meio político que o Estado está ingovernável.